No dia 5 de outubro de 1988, o deputado Ulisses Guimarães apresentava à população brasileira a nova Constituição Federal. Elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte de 558 parlamentares, o texto da nova carta marcou o processo de redemocratização do país após período de regime militar. Declaro promulgada! O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Os 28 anos da promulgação da Constituição foram lembrados no início da sessão plenária desta quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal. Após a abertura da sessão pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, discursaram representantes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil da Procuradoria-Geral da República e o presidente da República, Michel Temer. Michel Temer, que é advogado constitucionalista e foi deputado constituinte, classificou a promulgação da Constituição de 88 como um momento de reconstrução do Estado brasileiro. O presidente afirmou também que a Constituição deve pautar as ações de governo e citou como exemplo o artigo 1º do texto, que garante a dignidade da pessoa humana. Para Temer, aí está prevista a garantia ao emprego, segundo ele, fundamental para dar dignidade às pessoas. Eu me referia a este princípio basilar do texto constitucional para mencionar a questão do combate ao desemprego no país, porque, a meu ver, não há direito social mais precioso do que o direito ao emprego. O presidente Michel Temer também aproveitou o encontro para propor ao Supremo um pacto federativo para ampliar poderes dos Estados. Talvez pudesse formalizar alguns projetos que levassem a uma federação efetiva e real no nosso país e, ao mesmo tempo, outros tantos temas que pudessem nascer dessa conjugação de esforços do Executivo e do Judiciário, no particular do Supremo Tribunal Federal, e que fossem levados ao poder legislativo.